Fala se eu usar afinador de tico pelo bocal. Peço que não fale em um meu nome. O que pediu pra não falar o nome é porque vai vir coisa pesada. No mês passado, tava com uma dor desgraçada no ovo esquerdo. Sim, pior da dor do ser humano do sexo masculino. Como toda pessoa preocupada com a saúde, esperei duas semanas pra ver se melhorava. Ao natural. Com a ineficiência do meu método, me rendi e fui ao médico. Eu, sendo um jovem, na volta dos 30 anos, cheguei no consultório do urologista e comecei a pensar. Como que apresenta o tico pra um senhor de 60 anos? E se o cara chega com o tico duraço, vai parecer um tarato. E realmente seria. Por outro lado, se o cara chega com uma peça definhada, passa por um baita constrangimento. Além disso, gostaria de saber a opinião do Alcimar sobre... Por qual motivo aquele jovem médico, nos anos 80, pensa? Vou passar a vida vendo tico. Vida longa, fecha preta. Um abraço. E funny feelings. Funny feelings. Porque dá grana, cara. Por isso que o cara quer fazer urologia. E urologia não é só ali, né? É um monte de coisa. Não, é a região que eu tenho. Ah, mas é 90% tico na urologia. No consultório do urologista. É, tico. 90%. Eu fiz agora um exame. Eu cheguei lá no meu doutor Matheus. E aí eu baixei o tico e o Matheus é bem mais próximo de idade comigo. E, cara, não existe uma situação... E o teu tico tava parecendo um golfinho? O meu tico tava igual o nariz do Alfio, o Eteimoso. O Arthur... Sabe o golfinho? Que tem um bico assim. Porque é encapado. Fica o bicão. É encapado, né? Sim, encapado. Cara, a gente tem tanta intimidade que a gente conhece os ticos, cara. Sim, cara. O do Arthur, ele fica igual um golfinho. Claro. E um bico assim pra frente. Fica igual uma meia maior que o pé. Bem encapado. E dá pra ver a diferença na cabeça e no tronco ali, sabe? Claro, é uma meia maior que o pé do cara. Quantas vezes a gente já se viu os ticos, né, cara? Trocando de roupa, enfim, em peça de teatro. Transando. Transando mesmo. E aí, cara, o golfinho do Arthur é um dos melhores ticos que tem na... Marrom. Golfinho marrom. Não tem a menor possibilidade... Cor de água suja, de rio de água suja. Surgir qualquer coisa diferente. Quem nunca foi no Tietê. A nossa audiência, quem nunca foi no Tietê. Relaxa, cara. É uma coisa absolutamente profissional. Que cor é, Teotico? É a cor do rio Guaíba. Mas é isso, cara. Porque assim, quando tu chega lá, não existe como. Ele falou ali, ah, ficar excitado. Ou estar com o tipo pequeno e o médico... Cara, o cara ali... Olha, tem uma frase do Alcemar que eu gosto muito, que é a seguinte. O cara lá não dorme pensando na gente, mas a gente dorme pensando... O médico não tá preocupado com o Tietê, cara. É só tu que tá preocupado. É só tu que tá achando que vai acontecer uma coisa. É mais um Tico que ele vai ver. O paúcho. Tá aqui o paúcho aqui, ó. É mais um Tico que ele vai ver no dia ali e tá tudo certo. É isso aí. E não, e geralmente os Ticos que chegam lá não são Ticos saudáveis, né? Não, é Tico doentio. O cara procurou. Parece um choquito. O cara procurou ele porque tá com algum problema. O brabo foi quando eu tava lá e entrou a secretária sem saber que tinha paciente. E eu tava ali sendo analisado. E me pegou num momento de fraqueza que o médico teve que pegar meu Tico assim, ó. Com as duas mãos assim e abri. E eu, porra, cara, eu pensei, eu vou dar uma treinada, alguma coisa aqui. E na hora que eu cheguei, cara, o Tico desapareceu, cara. Minha pista não é ruim, vocês conhecem. Bom, Tico. Não, o teu ganho na bitola. Mas tem um troço que ele afinou e diminuiu. Eu acho que é meio gordo, ele entrou pra dentro da bexica ali, sabe, degordo. E ele teve que pegar, bom, Pedro, aqui, essa questão aqui, acho que assisto o Sebaço. E aí, doutor, e aí entrou e eu tava assim, ai, e saiu, bá, entendeu? Mas o pior é que o urologista chega assim, né, não, não, pode tirar aí, pode tirar a roupa ali, deitar na maca ali, aí tu deita na maca, né, e ele fala assim, pá, isso aí é difícil. Puta merda. Como que é difícil, doutor? Não, esse fungo aí é complicado. Esse é ruim de curar. Esse é difícil de curar, porque a virilha é um problema, porque aí pega cueca, aí pega não sei o que, pega não sei o que. E ele vai espalhar. Vai, vai, é ruim. Tá lá ainda o fungo. Tá lá, né? Bota pomada, não sei o que, tem que botar água boricada, não é. Ah, meu Deus. Água boricada. Então tá bom, cara. E aí, Faustão, já foi no urologista? Já. O urologista é na Flórida ou é aqui? Robert Einstein. Ah, sim, só podia ser, né, cara? Vai te tratar nos melhores. É, não, isso aí, não. Isso aí, tá tudo em dia, a saúde tá em dia, Faustão? Tudo certo. Fez agora o admissional na Band, olha aí, Faustão, tá tossindo, cara. Acho que não tá tão bem, não. É, eu acho também, Faustão. Acho que vai te retirar lá, né, do teu trabalho lá.